E, Buzeira, como você começou nesse negócio dos sorteios, assim? É legalizado? Já deu muita merda pra vocês falarem que é ilegal e tal? Não, mas quando foi no... Que o policial falou que não foi legal quando os caras levou a evoca e os nossos bagulho. É, que era não, tipo assim... Comecei a meter marcha no sorteio. E, tipo, hoje quem faz tem que ter uma autorização, sabe? Ah, entendi. E como que é essa autorização? É pelo CECAP. Ah, tá. Tem que ter uma autorização do CECAP ou uma autorização estrangeira. Porque se você tiver uma autorização estrangeira e o seu site for de migração estrangeira, tem uma legislação que permite que você faça dessa forma, entendeu? Porque a partir do momento que você compra online... Por exemplo, você joga na roleta. Que nem a roleta no Brasil é ilegal, certo? Mas algumas são legalizadas ou todas são ilegais? Não, no Brasil em si a roleta é ilegal. Entendi. Porém, como a roleta... O site que tem o jogo da roleta é estrangeiro e você tá jogando no site, a legislação que acaba atuando é a legislação de fora, não daqui. Porque você tá jogando online, entendeu? Então, a RIF em si... Se você for fazer RIF, a sorteio, você tem que contar com a... O site tem que ser estrangeiro, entendeu? Entendi. Ao contrário disso, só se você fazer via CECAP. Então, quando aconteceu esse negócio, eu fui pra delegacia... Aconteceu a situação da polícia lá na sua casa, passando televisão, né? Levaram tudo meu, levaram os bagulho do outro. Mas por que foi isso? Foi denúncia? Eu acredito que foi, porque... Logo, antes de acontecer isso, tinha acontecido com o Clebinho, né? Com o Wesley Alemão também acho que aconteceu, né? Foi também. Eu fui, foi o Clebinho, depois foi eu e depois foi o Wesley Alemão. E tipo, pela ordem, eu não achei que seria eu, tá ligado? Porque tinha muita gente que fazia também, que tava na frente. Só que aí os cara não me colocou só isso, entendeu? Os cara colocou lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, colocou uma parte de coisa que, tipo, sem lógica. Como foi? Você acordou? A polícia já tava lá na sua casa? Então, no dia que aconteceu... Um dia antes de acontecer isso, vêm uns polícias. Polícia civil, foi lá na minha antiga casa. E eles falaram que queriam saber como que funcionava esse negócio de rifa, com quem que eu tava envolvido e tal. Aí eu já fiquei cabreiro, né? Falei, mano, não faço nada de errado, não. Se você quiser saber como que eu faço de rifa, eu vou lá e vou fazer. Aí eles me deram uma intimação, escrita no papel, e pediu pra eu comparecer, né? Aí eu falei, beleza, eu vou comparecer. E nesse dia, eu já fiquei cabreiro, né? Falei, mano, o que esses polícias querem comigo, mano? Uma loucura, né? Do nada, né? É, do nada. Mas não foi os polícias que me pegou. Foram outros polícias. Alguém me denunciou. Entendi. E os polícias, tipo, queriam conversar comigo. Não sei qual que era a maldade dos polícias, porque a intimação era, tipo, escrita, assim, né? Aham. Aí eu falei, mano, já fiquei cabreiro. Falei pro cabrinha e tal. Falei, mano, esses polícias estão querendo conversar comigo, mano. Eu tava dormindo lá em casa. Foi. Não, esse daí foi quando invadiu. Ah, pensei que você tava... Um dia antes. Um dia antes, os cara foi. Aí, beleza, já... Já ficou meio assim, né? Já fiquei, é. Você tava de morro, já dá um cibirinha. Os caras vão vir pegar nós, já. É. Os caras vão vir pegar logo nós, brinho. Você é louco, mas tá suave. Não quero saber de nada. Foi, mano. Eu falei pra ele. Eu tava sentindo o bagulho. Aí, beleza. Aí, eu fui dormir. E, mano, eu sempre... Eu tenho um sono pesado. Eu durmo, já era. Capotei, já era. Só que, nesse dia, eu comecei a ter insônia. Eu não tava conseguindo dormir bem. Toda hora acordando, no meio da madrugada. Acordando. E, tipo, uma sensação ruim, sabe? Três horas da manhã, eu acordando. Tipo, do nada. Nossa, mano. O que tá acontecendo? Quatro horas da manhã. Eu falei, caramba, mano. Hoje de dia tá estranho, mano. Eu não sei se é porque aqueles polícia fez com que eu ficasse assim, estranho. Porque eu fiquei... Fala, mano, o que esses polícia querem comigo que eu não fiz nada, mano? Tipo, já fiquei com uma opressão, né? Sim. Mas eu não sei se era Deus me avisando. Por quê? Porque quando os políciais batem na minha porta, eu escuto barulho. E eu não sou de escutar barulho. Eu durmo, já era. Eu acordo, tem dia que eu acordo meio-dia. Não tem como. Aí, o que acontece? Quando eu escutei o barulho, eu já na hora peguei o celular. Eu puxo o celular. Eu falei, vixe, mano. Falei, senhor do céu, mano. Os polícia. Já coloquei a mão pra cabeça. Falei, vida. Os polícia tá aí, vida. Aí, ela falou, o que, vida? Eu falei, vida, os polícia. Eu já fiquei como, desesperado. Falei, mano, seja o que Deus quiser. Aí, eu falei, pega o celular e grava. Porque eu não sei qual que é a maldade deles. Mandei ela pegar o celular e gravar. Quando os polícia entram, eles nem vêem, mas eu já tava esperando por eles. Aí, eu vi eles pulando o portão. E eles não me viam. Eles desceram correndo. Eles desceram e saíram correndo. Aí, eu vi um correndo, aí eu vi mais um correr. Aí, eu fiz assim pra ele. Assim, ô, senhor, beleza e tal. Não, falei, não devo nada, mano. Sim, não deu nada de errado, né? Falei, fiz assim pra ele. Ele falou, vai, vamos pra cabeça, vai, vamos pra cabeça. Falei, não, senhor, tô de cueca, senhor. Tô armado, não, tô de cueca e tal, tá tranquilo. Vai, entra pra dentro, vamos pra cabeça, dá seu celular. Já era, você perdeu. Falei, não, tá suave, senhor. Tá tranquilo, vou dar meu celular. Aí, eu fui e dei meu aparelho celular, pegou notebook e tudo. Só que o vídeo que tava gravando, tava no celular da minha mina. Minha mina não tinha nada a ver com a investigação, entendeu? E aí, a minha mina gravou esse vídeo. Uma, uma, tipo assim, já tava, já tinha acontecido muita, muita gente me postando, falando, ixi, o buzeira foi preso e o bagulho já começou a viralizar na internet. Aí, eu falei, caramba, mano, por que eu, senhor? Porque, tipo assim, na lógica, tinha muita mais gente, tipo, tinha gente mais forte que eu, que tava fazendo a mesma coisa que eu, na minha frente. Não que eu tava desejando mal pra eles, entendeu? Mas, tipo, não, não tinha lógica ser eu. Aí, eu falei, beleza, mano, vambora. Ele me explicou o que tava acontecendo, falou que tinha um mandato já pra, na minha casa, me tratou bem o, o policial que me pegou lá, foi o Fernando, me tratou bem e tal. Falei, não, tá tranquilo, até chorei na frente dele, eu falei, caramba, não tô entendendo isso, por que que vocês querem me prender e tal, mano? Ele falou, mano, a gente tem um, foi ordem superiores, entendeu? É assim que funciona. Falei, não, de boa, senhor. Falei já, fiquei numa maior raiva e tal, só que meus veículos não tava nenhum em casa, tava tudo na oficina. A sorte, né? Sorte, não, porque prendeu tudo. Sério? É, porque eles foram na oficina prender. Porque eu colaborei com eles, entendeu? Porque, tipo assim, eu falei, vamos lá, vamos lá na delegacia, não, vamos lá na oficina lá, pegar os veículos, fui na casa do cabrinha. Falei, irmão, a polícia tá aí, mano, vai levar seus bagunhos, entendeu? Já dá tudo aí, deu o celular dele, pegou tudo que tinha dele e levou. Nossa, que loucura, né? Aí eu acordei, cara, o policial, falei, policial, mano, cadê sua moto e seu carro, tio? Mano, meu senhor, a moto tá aqui, ó. Mas por que você vai levar minha moto? Vou levar, aí o Buzina já veio falar comigo, Brinho, os caras, já era, Brinho. Eu falei pra você, Brinho. Aí o policial já abriu a garagem, já levou minha moto, aí que eu vim levar minha moto, cadê o carro? Já fui buscar o carro também. Aí, eu falei, ah, mano, já era. Me dozei dizer aí, vou aqui aí, né? Falei, já era, perdeu, mano. Aí, se perdeu o bagulho, vambora. Só que aí, o bagulho tava começando a repercutir e... Nessa hora que eu saí, eu tenho, eu sou, tipo, tenho educação, tá ligado? Quando eu vou falar com a polícia, e eu tenho mania também. Eu coloquei a mão pra trás e muita gente tava me julgando, achando que eu tava sendo preso. E eu não tava sendo preso. Sim, parecia, né? É, eu tava com a mão pra trás e eu com a mão pra trás fui lá. Falei, opa, entrei, bem na hora quem aparece. Não aparece, tipo, carro de reportagem na rua. Nossa. A Record. E a moça já começou a me fazer vários... Passou novidade alerta, não foi? Foi, vixi, passou em um monte de lugar. Aí, a mulher já começou a me fazer um monte de pergunta. E um dia antes, eu já tava, por causa daqueles polícias, já pensando. Falei, mano, se acontecer de eles ficarem me perguntando, eu sei o que que eu fiz, eu fiz ou não de errado, entendeu? Se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Aí, a mulher começou a falar um monte de coisa, e esses apartamentos? Falei, moça, nem tem apartamento, você tá equivocada. E esses carros aí que você compra? Essas viagens que você fez? Falei, eu fui pra Dubai. Sim. Tipo, fui irônico com ela, porque eu vi que ela tava querendo me tirar. Tava querendo, tipo, jogar o assunto pra outro lado. Eu falei assim, vou tratar ela com ironia. Tá certo. Tratei ela com ironia. Falei, fui pra Dubai. Aí, uns caras da reportagem, começou no programa, falando assim, ó, que apodreço na cadeia. Eu nem tava sendo preso. Vai ser preso. Ah, eles falam, tipo, se fosse um bandido você... É, tipo, me tratando igual bandido. Eu falei, não, tá tranquilo. Eu falei, eu sei quem eu sou, não tenho passagem pela polícia e não vai constar nada. Vambora. Aí, a mulher, tipo, querendo me pegar no erro, sabe? É tudo ilegal, não sei o que que você faz. Eu falei, não, não tem nada ilegal. Eu trabalho, entendeu? E o que eu faço, eu ajudo muitas pessoas. O que nós fazia e o que muitos influenciam faz, não tem o reconhecimento correto, entendeu? Porque a gente tá ajudando vidas. E muita gente tira nós como bandido. Sim. Mas quem é que proporciona isso? Tipo, você, através de pagar um determinado valor, você ganha uma moto, você ganha um carro. Entendeu? Você ganha adquirir um bem. E a gente tava sendo... E eu falei, caramba, mesmo ajudando muita gente, eu tô sendo mal visto, mano. Eu tô ajudando os outros, eu não tô... Eu não tô lesando os outros. As coisas que eu fazia, eu entregava. Beleza, se eu fosse um golpista da vida, vá. Peguei, fiz um bagulho lá, peguei o dinheiro e sumi com o dinheiro. Não. Eu colocava a minha cara lá. Falei, fazia um negócio em prós pessoas, pra ajudar as pessoas. E no automático eu tenho que me beneficiar. Porque é um trabalho que eu tô fazendo. Ninguém trabalha de graça. Sim. Então eu falei assim, eu vou fazer isso. E isso que me ajudou a me levantar, ajudou a levantar ele, querendo ou não. Porque ele veio da periferia. Os moleques mesmo que é lá da região dele, ou tá morto ou tá preso. Entendeu? E ele saiu do caminho errado através da internet. Graças a Deus, né? Graças a Deus, entendeu? E aí eu falei, caramba, a gente tá sendo mal visto, mano. Mas vambora. Vambora. O que tiver que ser, vai ser. Aí eu já saí da delegacia. Fiquei um dia lá na delegacia, prestando depoimento. Não tava preso. E muita gente... Achando que foi preso. O buzeiro foi preso. O buzeiro é criminoso. O buzeiro faz coisa errada. E eu falei, caramba, mano. Tudo isso pra mim. Eu falei, Deus. Não tô entendendo, né, mano. Porque é muita informação. Aí a mulher... Você vê. Você acha que as pessoas de reportagem tá ao seu favor? Que chega uma mulher igual você aqui, ó. Fica fazendo pergunta, né? Oi, o que você fazia antes e tal? Ela fazia... Trabalhava no aeroporto e tal. Mas ela só posta só o que convém pra ela. Porque na hora de ela... Sensacionalismo também, né? Na hora de ela postar lá, ela falou que o Camaro tinha acabado de sair do leilão. O Camaro tava na oficina arrumando. Tava sendo pintado. Ela falou, ó. Esse Camaro aqui acabou de sair do leilão. E ele ia arrumar, ia subfaturar. Ele ia ganhar cinco vezes ou quatro vezes o valor dele. Tipo, falou... Eu nem falei isso pra ela. Falei, caramba, mano. Ela tá inventando história, essa mulher aí. Sim. Por que eu não falei isso pra ela? O Camaro tava sendo pintado. O Camaro não tinha saído do leilão. Onde que ela inventou essa história? Então, muita gente faz isso pra... Por mídia, né? Por mídia. No final deu tudo certo, né? Graças a Deus. No final deu tudo certo. Que nem eu falo. Muitas coisas que acontecem hoje, tá ligado? A gente não entende o propósito de Deus. E antes de acontecer isso comigo, eu falei... Eu postei um vídeo falando assim que... Primeiro vem a chuva, certo? E depois o arco-íris. Não tem como você alterar a ordem do fator. Desses dois fatores. Primeiro vem a chuva. Você quer ver o arco-íris? Primeiro vai ter que chover. Não tem como. E se tá difícil pra você, é porque você tá indo pro caminho certo. Você vai falar... Mano, tá tudo dando difícil pra mim, mano. Você tá indo no caminho certo. E eu falei... Deus, tá tudo dando difícil pra mim, mano. Tá tudo dando difícil pra mim. E mal eu imaginava que era... A vontade de Deus acontecer isso... Pra que eu prosperasse, entendeu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.